Você tá rodando feito louca Pra ver se ainda tem jeito Seu erro foi tirar minha roupa Aí você descobriu meu segredo Você pode tentar me esquecer Mas eu te garanto não vai acontecer Você provou e tá querendo mais É que eu faço gostoso pra caralho Isso é matar o cachorro vivo Fala comigo, bebê Você tá rodando feito louca Pra ver se ainda tem jeito Seu erro foi tirar minha roupa Aí você descobriu meu segredo Você pode tentar me esquecer Mas eu te garanto não vai acontecer Você provou e tá querendo mais É que eu faço gostoso pra caralho Você provou e tá querendo mais É que eu faço gostoso pra caralho Você provou e tá querendo mais É que eu faço gostoso pra caralho Você provou e tá querendo mais É que eu faço gostoso pra caralho Vai, vai, vai Vai, 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 vai Mandoca show Isso é Mandoca show, virou Fala comigo, bebê Boa!